Seja bem-vindo a este canal. Nosso objetivo é sempre trazer as melhores oportunidades de renda online. Não esqueça de inscrever neste canal. Agora eu te pergunto, ainda não é inscrito? Então eu te peço que inscreva-se, porque 90% das pessoas que assistem os vídeos deste canal, incrivelmente não são inscritos. Depois de se inscrever, aproveite e der aquele like, para fortalecer o canal, e motivar a trazer mais conteúdo de renda extra. Agora vamos para o vídeo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, espero que eu tenha encontrado todo mundo na paz, pessoal. Hoje vamos para mais um vídeo. Neste vídeo aqui eu vou trazer para vocês mais uma falsa aí. Essa falsa aqui é de BNB, tá? A cripto aí da Binance, né? O nome da BIS aí, é um token, é uma cripto nativa da própria BIS. E nós vamos aí fazer aí essa falsa aí, vamos ver aí se a gente aí consegue acumular aqui, tá? Eu espero que vocês tenham um bom trabalho com ela, a falsa muito boa, e também uma cripto muito boa, tá? Espero que você tenha um bom proveito dela. Eu estou falando da falsa Free BNB Coin, tá? Então você vai ter e você vai ganhar, né, gratuitamente, de 5 a 5 minutos aí, essa falsa, ok? É bom lembrar que falsas são pequenas frações que você ganha, você não vai ficar rico, tá? Só depende do seu esforço, do seu foco, da sua dedicação e também uma organização. Porque você precisa pegar várias falsas, ah, eu quero juntar BNB. Procura várias falsas e só faz BNB e junta só BNB, tá? O valor de uma BNB que você está vendo aqui, ó, tá? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo, também primeiro comentário fixado, para que vocês tenham mais facilidade de encontrar o link. Na própria descrição está muito bem detalhado lá, muito bem explícito lá, para que você possa aí encontrar rápido o link, tá? Não tem nada de dificuldade, tem aí pessoas que eu pego aí, cara, aqui fica um passo, uma hora, para poder encontrar o link. Ah, fica, fica complicado, né, pessoal? Desiste. Então se você for embaixo, está muito bem explicado aí, você vai direto, já vai clicar, já vai direto aqui para o site para você fazer o registro, ok? Você clicando no link, você vai vir para esse formulário aqui, ó. Esse formulário é que dá acesso a sua entrada aqui na plataforma, ok? Então você vai colocar o seu e-mail, né, aqui, aqui nesse caso aqui, né, e eu estou com as informações aqui, vou apagar aqui, ó, tá? Você vai colocar o e-mail, use name, use name name é um apelido, a senha, repete a senha aqui, que resolve se não sou um robô, marca essa caixinha aqui, né, esse checkbox aqui, vai se registrar, ele vai mandar o link para esse e-mail que você informou, por isso que você precisa, porque é um e-mail válido, não vai usar e-mail fake, e-mail temporário, isso não dá certo, se você quer fazer um trabalho sério, faça o trabalho certo, pegue um e-mail só de trabalho, eu tenho e-mail para fazer drop, eu tenho e-mail para fazer plataforma de investimento, eu tenho e-mail para fazer NFTs, eu, se organize para o que você possa aí ter resultado, ok, pessoal? Então, depois que você clicar aqui, ele vai mandar o link de confirmação do seu registro para esse e-mail aqui, você tem que clicar nele e confirmar da forma que eu vou mostrar aqui para vocês, ok? Então, ela não é, não tem muito mistério nela aqui, tá? Ela é uma plataforma aí, que tem, né, basicamente iguais outras, vamos traduzir aqui para ficar mais fácil para a gente, tá? Aqui você tem as características dessa faixa, lista de tarefas que você pode realizar para ganhar, Binance, né, ou então, BNB, né, usando o serviço, é a torneira manual, né, os desafios, os muros de oferta, que são aquelas perguntas remuneradas, né, aqui tem alguns desafios para vocês fazerem uma tarefinha, sistema de nível, que vocês poderem fazer também indicação, torneira automática, aqui você precisa também fazer as outras, você ganhar, né, energia para você fazer daqui, os concursos, né, e quem indica mais, quem faz mais falso, ok? Aqui são as estatísticas, ela está com 713 dias online, bastante tempo, né, tem 60 BNB, ganho, né, pessoal, muita coisa, mais de 300 mil usuários, então, é uma faixa que não tem uma pouca coisa não, tá, pessoal? É uma faixa muito boa aí, aqui são os últimos pagamentos, e aqui na faixa de Pay, não tem hash aqui para a gente poder ver, mas vamos ver lá por dentro, né, o que ele está mostrando aqui foi tudo na força de Pay, né, então, o que ainda você está esperando, existe, tá, que tem aqui, é, tem algumas informações aqui, mas é muito irrelevante, então vamos fazer o seguinte, vamos entrar aqui, depois que você fizer o cadastro, né, você vai se conectar, você vai entrar aqui com o seu e-mail, você se registrou com a sua senha, resolve no seu robô, e aqui você vai fazer o log now, né, e aí nós vamos entrar, como eu falei para vocês, eu ainda não confirmei o meu e-mail, para poder mostrar para vocês, quando você se cadastrar, ele vai ficar assim, ele vai pedir aqui, por favor, né, please confirm your e-mail, addresses to be in withdrawal check, your inbox or spam folder, então, o que é que ele está pedindo, por favor, confirme seu e-mail, seu endereço de e-mail, né, de saque, você tem que cheque o seu inbox, lá na pasta de spam, tá, então, você tem que ir lá, no seu e-mail, e fazer, ou então, se você se perdeu, reenvia, aqui, vou reenviar novamente, tá, e ele vai aí, fazer aí, a tarefa aí, de enviar novamente o e-mail, quando abrir esse tipo de propaganda aqui, precisa ser fecha, tá, porque essas propagandas aí que pagam, né, muitos deles, tá, mas quando você clica aqui, ó, ele vai enviar um e-mail novamente, para o meu checkbox, e eu vou mostrar o e-mail que ele vai, para vocês poderem clicar, aqui, o e-mail enviado, tá dando aqui, e-mail send, né, e-mail enviado, então, vamos lá, no e-mail, no e-mail, para a gente confirmar, para sair essa tarjinha, como vocês podem ver, foi enviado, já tinha clicado outras vezes lá, né, para reenviar, para fazer o teste, e a última vez, que eu enviei, foi agora, né, então, eu vou, aqui, ó, nesse link aqui, a gente tem que clicar nesse link, é o mesmo link desse aqui, ó, se você for ver, tá vendo, então, eu vou clicar nesse aqui, ó, vou clicar, e vou confirmar, aquele e-mail, né, que está dizendo, que, aí sim, é agora, eu posso, é, dar prosseguimento, né, tirar aquela tarjazinha, como vocês podem ver, a tarjinha sumiu aqui, agora, eu tenho com todas, funcionalidades aqui, funcionando, ok, pode ver, que é uma foto, que não tem muito, muito anúncio, né, é limpo, mas se abrir alguma tela, aqui, igual mostrando vocês, você vai e fecha, tá, porque é normal, tudo bem, então, aqui, ó, você tem aqui, ó, balanço principal, é, o, 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 e aqui você vai ganhando é EXP é um tipo de outro token também que vai dando mais possibilidade aí para vocês ganharem mais um dia tá bom então aqui você tem energia tem aqui só as pessoas que são estilo referido né ok e aqui são as false manual short link as offral tá aqui o PTC as auto false então todas essas daqui você vai ganhar mas tem muitas pessoas que eu gosto de fazer isso aqui mas é chato para fazer o short link mas é a que paga mais tá então se você tiver paciência faça o short link senão você faz os PTCs aqui tá bom também tá aqui também ó tá aqui são os concursos né aqui tem sua conta tem o profile e o withdraw são os seus referidos e o histórico aqui é para você que são o suporte né que são as new aqui são as campanhas caso você queira anunciar aqui dentro do site você vai criar suas campanhas aqui dentro tá aqueles exchanges são troca né que você faz aí de alguns tokens que você quiser é e aqui são os concursos né concurso referido com o short link quem faz mais quem indica mais quem faz mais short link quem faz mais é offral né que são de guia de oferta tá então essa aqui é a parte de concurso a falsa aqui você tem a falsa automática que tem a falsa manual a falsa manual geralmente ela vai aí variando aí de cinco cinco minutos né ela vai aí você faz tá vendo aqui ó de cinco cinco minutos você vai fazendo essa foto a foto é muito simples você vai ver aqui ó três mais seis é nove tá você tem que pegar da esquerda para a direita aqui e vai procurando na sequência nesse caso aqui três mais seis são nove clicar aqui que é o primeiro depois o quatro que é o quatro três mais um quatro e o resto é esse aqui ó oito menos seis dois pronto faço aqui não sou um robô e dou um collect token e aí ele vai aí é fazer aqui tá vendo 50 tokens a gente ganhou tá bom e aí de cinco cinco minutos ele abriu outra coisa você pode chegar aqui fechar ó tá e aí faz vai cinco cinco minutos né geralmente eu faço essa daqui né que eu gosto de fazer um falso falso e vou fazendo algum short link até enquanto tá cinco minutos aí quando essa eu volto que faço novamente volto fazer short link eu faço bastante né e aqui são os ptc's tá são aqui são nove você vai ganhar 40 tokens em 30 segundos ptc são né pago por clique né como já sabe se você quiser clicar aqui ó é vai abrir o anúncio um anúncio né que alguém anunciou como vocês podem ver ó os 20 estou aqui vem para cá e assim né você vai fazê-lo tá vai fazendo os outros tá conforme for dando algum tipo de problema você vai fechando aí não tem problema tá bom e vamos aqui agora tem outras ofertas aqui você fica a critério seu tá vamos ver como a gente vai sacar esse negócio aqui aí você vem aqui você vem aqui em conta aqui ó o it draw aqui tem seu profile se precisar cadastrar alguma coisa ali você viu tá mas vamos aqui no it draw e é para a gente ver como é que vai sacar como vocês podem ver né é BNB na falsete pay ok eu tenho aqui esses esses tokens que eu já ganhei né naquelas tarefas que eu já fiz e aqui esses cinco esse 115 aqui dá 348 BNB ok aí você só vai colocar a sua carteira aqui ó da falsete pay tá ah você não tem aqui endereço né a carteira é a falsete pay e os endereços são que estão dentro dessa carteira que são os endereços da criptomoeda nesse caso aqui é a BNB que lá dentro da falsete pay já tem a BNB como é que você faz isso precisa ir lá dentro da falsete pay e como é a falsete pay como é que eu faço como é que eu pego bom isso você se você não tiver conta na falsete pay tá você precisa ir aí embaixo na descrição do vídeo tem um vídeo passo a passo de como você abrir uma conta aqui ó na falsete pay essa é a falsete pay também como você abrir uma conta aqui nessa micro wallet tá micro wallet porque ela recebe pequenos valores tá inclusive de falsete e outros tipos de tarefa que a gente faz aí nesse site que a gente ganha aí né é gratuitamente através das falsetes rotatores né do short link dentro das outras falsetes tá mas nesse caso aqui a falsete pay é o nome já diz ela tá logo direcionado para falsete né que recebe pequenos valores porque se você pegar um pequeno valor e for mandar ela para qualquer exchange com uma base ela tem um limite né para que você possa enviar senão você perde esse esse valor ok então chegando aqui se depois se você não tiver a falsete pay tem o vídeo que aí diz a passo a passo como é que você vai fazer um cadastro aqui nessa plataforma da falsete pay e como você vai pegar os seus endereços aqui ó os endereços da da dessa carteira aqui tá de alais a os endereços da cripto que você quer usar aí você vem aqui ó depois que você fez o registro direitinho vem aqui em BNB aqui ó procura BNB que tem Bitcoin ethereum e acha BNB aqui ó você clica aqui ó deposite tá aqui ó pega esse endereço aqui ok vem aqui ó nela e cola aqui ó e abrir essas páginas você fecha tá aqui você cola aqui esse aqui nesse endereço aqui tá e faz o it drive vai trocar esse 115 com essa quantidade aqui ok é só clicar aí ó e tem algumas falsas também que tem limite né deu um erro aqui porque eu preciso ter 5.000 tokens aqui eu tenho só 115 ok então o limite para mim fazer troca né são 5.000 tokens quanto é que dá 5.000 tokens aqui ó tá dá esse valor aqui dá dá 15.152 né essa tocha de BNB ok então você tem que acumular aqui 5.000 tokens ok pessoal então fazendo o que fazendo isso aqui fazendo essas tarefas tá aí não é muito difícil não pode ver que porque eu fiz eu fiz a 115 tá então você chega rapidinho aqui e eu vou fazer aqui umas tarefas né e depois eu trago o vídeo como forma de pagamento dela aqui dentro do Ponto Fico ok com isso você vai testando essa plataforma tudo bem pessoal então é mais um vídeo aí né se você quiser fazer umas outras tarefas você pode vir aqui embaixo entendeu dá uma olhadinha no FAQ aqui tá por isso que eu sempre gosto de dar uma olhadinha aqui no FAQ porque ele aqui ele disse né tudo certinho quais são os detalhes aí as regras aí os termos aí para a gente poder trabalhar na plataforma lembrando que todas as plataformas de 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 falsa ela tem bastante anúncio você clica muitas vezes abre outra tela você tem que ter aí esses macetes né abrir você deixa abrir depois você fecha a tela que abriu porque muitas vezes eles abrem outra aba né e você tem que esperar abrir ok senão você fica com é confuso você fecha a aba que não era para fechar tá então faça sempre assim elas precisam desses desses anúncios que ela se mantém através desse anúncio ok importante que você faça todos eles eles é zero todo dia isso aqui né porque não tem nada fácil você não vai ganhar dormindo esqueça isso aí tá bom então você pode vir de novo aqui ó os dois né e aqui você tem aí esse parede de oferta e também você tem aqui o short link né short link como eu já falei é eles são um pouco complicado tá porque assim ele vai abrir você tem várias abas você tem que ter um controle uma paciência né mas também você vai ganhar 200 tokens tá vendo lá ok e é muito fácil você fazer não tem nenhum problema e aqui pessoal você vai ganhar bnb ok e além de você também conhecer um outro site que possa te ajudar aí né na sua jornada aí como aí como um ganhador aí de renda extra aqui pessoal então tá aí mais uma plataforma aí free bnb com espero que vocês aí né não tem muito mistério já mostrei mostrar vou passar o vídeo todo aqui fazendo foto para eu já fiz um de um de outro short link é também complicado você pode fazer tá quem conhece vai tentar eu tenho vários vídeos aí de fausto aí que ensina a fazer isso tá bom então ficamos aí com a free bnb se você gostou do vídeo de um like e compartilha se o vídeo foi útil para você não se esqueça de ativar o sininho de notificações escolhendo como todas as notificações para quem chegou até o final do vídeo um muito obrigado e tchau